Música Zé, bom dia rapaziada E aí terráqueo, tudo beleza com você? Bacana? Bom, nós estamos aqui hoje em Guarda do Embaú Estamos num campo chamado Espaço Maiporã Então a gente iria falar um pouquinho pra vocês hoje Sobre como é que é esse espaço Já que a gente está relatando durante essa expedição Um pouco dos campos que a gente fica Essas estruturas, né? E esse aqui a gente gostou demais Inclusive estão tomando um cafezinho da manhã aqui, ó Cala e banana Que dia que é hoje da expedição, sabe? Nosso café da manhã Bom, hoje é o décimo terceiro dia da nossa expedição Família Nômed por essa estrada Conhecendo os campos do Brasil, cachoeira, praia Aliás, a gente conheceu uma praia Cara, lindíssima Depois eu falo sobre ela Então essa é a estrutura do camping Espaço Maiporã Nós estamos em Santa Catarina Décimo terceiro dia da expedição Estamos aqui próximo à praia De um lugar de chamar Acho que é uma cidade chamada Guarda do Embaú Então a gente achou que o maior destaque Aliás, a gente chegou E o primeiro que a gente encontrou, por sorte, foi esse aqui A gente gostou demais Então a gente está relatando ao longo do tempo Os campings que estão ficando Isso aqui é super indicado Primeiro, a parte verde daqui é fenomenal Todo local que você olha tem área verde Tem grama, tem planta, tem trepadeira É muito legal a estrutura Essa parte aqui do centro tem um quiosque E olha o destaque desse quiosque aqui Vou te mostrar Olha, você consegue ver aqui em cima Esse quiosque tem um telhado verde Bom que se trata de um telhado verde É uma ecoconstrução Considerada sustentável Ou seja, você faz uma base Pode ser de concreto Pode ser de outros materiais Faz uma impermeabilização dessa estrutura Coloca composto com brita Coloca terra e planta grama E outras plantas em cima De modo que tem algumas funções Quais? Você vai ter um isolamento térmico Isolamento acústico A planta vai fazer fotossíntese Haverá um sequestro de carbono Ou seja, dentro do padrão da sustentabilidade Então eles se preocuparam muito com isso aqui A parte da sustentabilidade da estrutura Do projeto Aproveitamento de materiais De lixo Mas esse quiosque aqui me chamou muita atenção Bom, nós estamos acampados aqui Logo na entrada Debaixo de um pezinho de árvore De goiabeira Aqui nós estamos Super fresquinho Delícia Nossa mesa não é bem bagunçada Que está de manhã Que amor Cuidando nossa geladeirinha Organizando a parada Aqui coloquei uma redezinha E aqui tem nosso Nosso meio de transporte sustentável A bicicleta Logo aqui A gente quer viagem A gente está morando na estrada E a gente precisa lavar roupa Então já ofereceu pra gente Uma estrutura de lavar roupa Simples Mas funciona bem Nós inclusive lavamos roupa ontem Lavamos roupa na mão Porque a gente não tem uma marca de lavar ainda Olha que lindo Esse espaço de plantas aqui Cara Então ali está o quiosque Logo ali atrás Tem as áreas de camping Pra quem está querendo utilizar E aqui tem a parte do banheiro Que é bem organizadinha Dá um close aqui Bom, aqui no campo também tem uma parte de cozinha Bem legal pra gente estar na estrada A gente quer usar um espaço mais organizado Com panela, prato, fogão Tem bem organizadinho E tem um detalhe interessante Eles fazem aqui uma Eles fazem aqui uma destinação de resíduos De lixo Que é bem organizado Que a gente chamaria de Uma destinação Seletiva Consciente Dividida em três partes Olá, bom dia Estamos fazendo um vídeo pro Pro canal Aqui ó Tudo bem? Eva Sabrina Olá David Bom, são os responsáveis aqui pelo camping Estava falando da parte de seleção de materiais De resíduo orgânico Não orgânico Da estrutura do camping Então, como o mozão disse Tem três tipos de lixo aqui Nós temos o reciclável Os de rejeito E os de Orgânico Esqueci Na minha santa ignorância Eu não sabia a diferença de rejeito e orgânico E o mozão foi me explicar O rejeito, eles são aquelas comidas que são temperadas, cozidas com sal e limão E o orgânico é o resto de alimento normal mesmo Coisas que eu não sabia e o mozão me explicou E aprendendo a nossa sustentabilidade, né? Então é isso, a parte orgânica Resto de fruta, resto de verdura, cascas e tal A parte de rejeito A gente coloca então o resto de comida cozida Também casca de limão Porque não é bom pra compostagem E aqui então vai a parte de material reciclado Depois eles fazem um tratamento todo especial aqui Com o composto orgânico Fazendo uma compostagem para os solos Massa demais, né? Então bora dar preferência para os campos Que tem essa parte de respeito ao meio ambiente Desenvolvimento sustentável Bom, curtindo o nosso campinhozinho aqui, cara Super da hora Então a gente vai finalizar o nosso vídeo de hoje Para documentar a nossa expedição dos campos Aqui está mais do que indicado Beleza? Se você gostou desse vídeo, então Se inscreva Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like pra gente aí Compartilha com a galera que você conhece E vamos que vamos Vamos começar nesse Brasilzão Beijo da família Nômade Tchau 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 Tchau, tchau.